Fala pessoal, beleza? Quem tá falando aqui é o Christian, do canal da SWR. Então, como estão sabendo, todo dia a gente tá postando alguma dica, algum materialzinho lá sobre criptomoeda. Então hoje vai ser mais um dia que eu vou passar mais algum detalhe que eu vejo aqueles TikTok, aquele YouTube passando uma moeda que pode valorizar até 1.500, 5.000%. Então, vou mostrar pra vocês como é que eles fazem. É algo simples e eles vendem um sonho pra muitas pessoas. Então, eu acho que é o correto vocês saberem fazer análise do que ir atrás dos outros. Mas de antemão, vamos falar, pessoal, quem não faz parte do canal, não inscreva no canal lá pra receber todo dia as notificações. Mas deixa o like que vai ajudar a nós aí. Então, nos segue no canal e dá uma curtida dos nossos vídeos. Aqui tem o Cryptobobles. Ele tem diversas configurações. Dá pra botar aqui a configuração das moedas que mais ganharam, que tiveram os maiores loss, as top 100, top 500. Tudo em cima disso a gente consegue fazer. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é algo muito simples. Eles vão lá e vão dizer, ah, essa moeda pode valorizar até 2.000%, 3.000%. E o pessoal fica, pá, que maravilhoso, como é que é? O pessoal, eles fazem isso numa análise muito simples. Por quê? O mercado todo tá em queda. Então, eu vou mostrar umas 10 moedas aqui que elas têm possibilidade de dar pra vocês pelo menos 500, 600%. Vamos lá, todo mundo sabe que o mercado afundou. Então, tá todo, pegando algumas moedas de projetos bons, alguma coisa consagrada, elas vão subir e vão pagar. Então, o que que basta a gente fazer? Vamos pegar uma TRX, tá? Uma TRX aqui, eu botei no gráfico diário, tá? E eu peguei o fundão dela e eu peguei o topo histórico dela. Ponto. É a mesma coisa que eu chegar pra vocês e vender e falar. Pô, pessoal, a TRX, ela pode valorizar pra vocês até 100%, 180% ela pode dar pra vocês. Porque o topo histórico dela é 1.17. Então, ela voltando, pagando tudo que tava pagando, ela vai dar 186%. Mas o que que eu quero mostrar pra vocês? Como é que eles fazem isso? Eles pegam alguma moeda que dê uma valorização maior pra vender melhor pra vocês. Vamos lá, vamos pegar uma Avax. Olha uma Avax. O que que eu peguei? Peguei um fundo dela e tem um topo dela lá em cima. No topo dela foi 146 dólares. Essa moeda é uma moeda que tem potencial de valorizar até 748%. E é muito simples eu pegar e vender isso pra vocês. Olha aqui, uma moeda que pode pagar mais de 700%. Todo mundo vai ficar enlouquecido. Essa é a realidade. Entendeu? Vamos ver a Solana. Solana é mais uma moeda que pode pagar até acima de 600%. Pô, o cara vai ver lindo, maravilhoso. Essas são as moedas mais consagradas. O que que a gente vai? Vai no Comarticap, pega as top 10, top 20 e dentro delas tu analisa um pouco a capitalização de mercado, como é que ela tá, pra ver se o volume dela chega até lá. Mas aqui são todas as moedas que existem esse potencial. Uniswap, vamos ver. Uniswap é a mesma coisa. Puxei um gráfico diário, peguei o fundo dela lá embaixo, peguei um topo histórico. Daí dá mais de 500%. Então, é muito bonito eu vender pra vocês. Dizem, ó, essa moeda pode chegar, ela pode dar pra você de lucro até 500%. Em quanto tempo? Não sei, um ano, dois anos, três anos, ninguém comenta o prazo, né? Mas ela pode chegar a dar. Daqui a 10 anos vou chegar pra você e dizer, pô, pessoal, viu a moeda que eu falei pagou. Então, a gente tem que entender, é essa análise que eles fazem pra passar essas moedas pra vocês. Vamos lá, Polkadot. Eu peguei os fundos históricos dela, marquei os fundos, ela tá aqui no fundo agora. O topo histórico dela é 54 dólares. Ela pode pagar mais de 700%. Algo simples. Nada, nenhum bicho de sete cabeças, ela tá aqui. Entendeu? Vamos pegar a Matique. Matique, mesma coisa. Ela pode chegar no topo histórico dela, te pagar 247%. Até nisso, tu faz uma análise. Pô, eu vou apostar numa moeda que daqui a pouco eu vou botar pouco e vai me pagar 1000%, 500%, 600% do que pegar uma que, se tudo tiver certo, tudo tiver alinhado, ela pode pagar até 150%, 200%. Então, isso vai auxiliar até vocês saberem aonde investir e aonde botar o dinheiro. Vamos pegar a Link. A Link é uma excelente moeda. Um projeto muito bom. Ela pode chegar no topo histórico e pagar mais que 500%. Então, vale a pena. Essa é uma moeda que vale a pena. Eu prefiro apostar nela do que, vamos lá, numa TRX que em algo histórico dela, ela vai pagar 170%. Entendeu? Então, eu prefiro apostar lá. Avax, mesma coisa, eu prefiro apostar na Avax. Solana, excelente projeto. Excelente, que pode pagar mais de 600%, sem problema nenhum. Uniswap, também. Polkadot, também pode pagar 700%. Matic, 247%. Vale a pena? Já fico naquela, se vai ou não vai, não sei muito. Isso é tudo material pra spot, tá pessoal? E não se esqueçam, hein? Me segue, nos segue no canal lá. Deixa o joinha também. Vira e volta recebendo essas notícias aqui. Nós acabamos ainda, tá? Então, daqui a pouco o Polkadot diz, pô, mas não quero pegar tudo. Tu quer fazer uma compra aqui pra liquidar em 100%, que é uma grande tendência de chegar. Então, tudo isso é algumas análises gráficas que a gente pode fazer muito fácil. 50% aqui é uma zona que eu acredito que a moeda vai chegar fácil, fácil, entendeu? Então, por aqui, fazer uma, comprar no spot aqui, esperando ela chegar aqui pra liquidar alguma coisa. Adote, mesma coisa. Pô, vou comprar lá pra fazer uma liquidação, que é uma zona de briga aqui, ó, em 50% do valor. Porque aqui vai chegar muita, muita moeda, vai chegar aqui, daí vai dar uma travada. Mas aqui, tu vai ganhar 350%. Então, algumas análises gráficas que eu passo pra todo mundo. E simples, pessoal, nem um bicho de sete cabeças, tá? Ah, algo, mostrei pra vocês, pode pagar 700%. CHZ, ela pode chegar, ela, nesse ano, ela já tá, ela já tá se destacando. Sempre falei, moedas da Copa, se curte, se prepare. Quem não tá posicionado, vai se posicionando, que tem grande chance. Moeda da Copa, moedas de time, tão estourando, pagando muito bem, tá? Daí, pô, mas como é que eu, e os caras que ele que fala 2, 3 mil por cento? Ok, eu peguei um modelo aqui, ó, tá? É a Jasmine, o problema é que ela saiu na crise, tá? Aqui, não se esqueça, ele tá no diário. Então, a gente não vai ver aquele trabalho do gráfico assim, a gente não vai conseguir ver, tá? Se a gente aumentar e for aumentando, vocês vão ver que o gráfico tá assim, tá? Mas como eu botei em diário, então eu já simplifiquei. Vamos lá, hoje, o preço de hoje, se a gente chegar e pegar, não pegar o topão, que vai pegar a metade do topo aqui, na metade do lançamento, ela vai pagar 3.800%. Se a gente procurar olhar a moeda, a capitalização de mercado, o Comer Market Cap, eu explico lá, ensino em alguns vídeos pro pessoal, tu vai conseguir fácil achar uma moeda que tem o risco de pagar 3, 4 mil por cento, por quê? Um dia ela já chegou lá. Então, analise o volume, o Market Cap, o supply dela. Analisando isso, digamos, muita gente quer fazer a aposta pra ficar milionário. Então, pra muitas pessoas, pode dizer, tu vai achar mais fácil tu fazer uma análise pra comprar uma moeda, pra esperar ela ter uma explosão daqui a dois anos, três, quatro anos, entendeu? Estamos falando que tu pode montar, mas fácil montar uma carteira, botando lá 3, 4 mil reais, onde ela pode te pagar 10 mil por cento dentro desse volume todo. Então, é fácil, isso que eu quero mostrar pra vocês. Então, não cai, ah, essa moeda no TikTok pode valorizar até tantos por cento. Se quiserem ver isso, o que vocês fazem? Copia, pega a moeda, vão no gráfico, bota lá no gráfico e analisa o gráfico. E olha, olha por vocês mesmo, pô, vocês vão perceber que eles estão falando só porque o Top Story. É essa análise que eles estão fazendo. Eles estão botando onde ela tá hoje e no Top Story, quanto que ela pode pagar. E é isso que eles fazem. Então, fica ligado nessa dica, pessoal. Não cai, não vão cair nas indicações das pessoas sem saberem o que pode acontecer. Vamos ver. Já, a Gabar. Me lembrei agora da Gabar. Nossa, se falava da Gabar, um absurdo. Um absurdo. Então, vamos ver uma Gabar aqui, ó. A Gabar, eu quero... Aqui, pode ser aqui mesmo. A Gabar. Ó. A Gabar, o Top Story dela, vamos lá, é aqui. Vamos pegar esse fundo. Ela tá no fundão, no fundão. Entendeu? Então, ela tá... O Topo dela foi 0,27 e hoje ela tá 0,05. Então, a Gabar, se a gente comprar agora, um ano, dois anos, três anos, não sei dizer exatamente, ela pode pagar até 350%. Acredito. Por quê? Ela pode voltar ao preço de mercado dela. O Top Story? Bah, o Top Story eu acho difícil. Então, o que a gente faz? Então, vamos pegar metade do preço do lançamento. Ela lançou aqui. Topo tá aqui. Vamos pegar na metade, que é 290, 270, por aí, 280%. Aqui, ela tem condições de chegar muito fácil. Só que aquilo que eu falo. Vamos lá, vamos que eu vá investir mil dólares. Eu vou chegar mil dólares, vou deixar parado um ano, dois anos, três anos, quatro anos, não sei quanto tempo, para poder ganhar até 285. Eu prefiro dividir isso em vários spots, onde eu vá apostar 100 dólares, 50 dólares, para botar moedas que podem valorizar 2, 3, 4, 5 mil por cento. Então, te liga na dica. Aproveita. Segue nós no canal da SWR. E não esqueça, todo dia a gente está botando de casinha aqui, tá, pessoal? E essas barbadas que eu vou estar passando para vocês, tá bom? Valeu!